O TCM está tomando as medidas necessárias de segurança na saúde para preservar a vida de todos. Mas é importante que você fique atento e ajude a combater a Covid-19. Ao entrar no tribunal, não se esqueça de higienizar as mãos e utilize o tapete com solução para desinfectar os sapatos. Mantenha a distância de 2 metros durante o atendimento. Lembre-se, o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura. O tribunal disponibilizou uma sala específica para o atendimento presencial, onde também é obrigatório o distanciamento de 2 metros. Então não se esqueça, use máscara, higienize as mãos, mantenha distanciamento de 2 metros durante atendimento. Evite aglomeração. Essas são medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.